Salmo 79 Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Vinde nos salvar, vós que os querubins acima da sua arca da aliança assentais. Mostrai a vossa face para que possamos ser salvos. Pastor de Israel, escutai, despertai o vosso valor e vinde salvar-nos. Fazei resplandecer a vossa face e seremos salvos. Deus dos exércitos, restaurai-nos, libertai-nos. Venha com a sua glória e seu poder. Amém. Amém. Amém.